Isso é o armoço. Imaginem que podiam escolher um superpoder que vos protegeria para sempre de uma determinada situação. O poder é que escolheriam? Credo! Isto é um superpoder, não é? Estás no quarto, não fazes nada. A maioria de vocês escolheu a superproteção com base nos vossos medos e não numa análise das probabilidades. E existem muitos enviasamentos que dificultam as nossas decisões. Vá ao site Santander e descobre a melhor forma de proteger a sua saúde.